Show de bola, beleza pessoal? Maguire, acho que é essa a pronúncia, não importa, o que importa é que eu estou fazendo muitas coins com isso aqui, milhares, milhares de coins com esse item, presta atenção como eu estou fazendo, vamos lá, então é esse item, Xpecial, é da seleção na semana agora, tá, de ontem aí, pessoal, ó, aqui 15 milhões baixa 1, tá, isso que eu estou fazendo aqui, nada, não tem o CL e tal, é, para nos atrapalhar, né, e ele está mais ou menos, 14.500 na nossa plataforma, neste momento, saindo muito aqui a 11, 11.200, vocês vão ver já, vamos lá, é um 8.4, hein, vamos ver, vamos ver 14.750, quantos tem, ó, beleza, vamos ver aqui, ó, quantos que nós vamos pegar aqui mais baratos, pessoal, estou lançando ele aqui, ó, um mais um ali no mesmo preço, vamos lá, é o que está mais saindo, pessoal, top 2, top 2, tá, esse é um, é o primeiro, esse está saindo demais, dá para sniper aqui, já vender, comprou, vendeu, não é segurar não, é investimento não, tá, é um 8.4, está no preço aqui, saindo muito no mercado aqui, sai de 11 e pouco, 12 e dá para revender por 14.500 neste momento, pode ver que tem aqui, ó, uma página só, 14.750, não gosto, não gosto, não costumo competir com ampla, é, concorrência aí no mercado, tá, então, como já tem uma página meio que lotada aqui, então, vou baixar um pouquinho, então, 14.500 seria o preço de venda aqui, legal, item muito bom, item que dá para pegar aqui, ó, e já revender, ó, olha só como já estão dando um lance lá de 15.000, tá vendo, tá vendo aquele lance mínimo lá, é o ideal ficar de olho também, se você chegar nessa parte aqui e tiver, ó, tá vendo, 13 ali, e as coisas já subiram, hein, quase batemos 4 milhões só no trade, hein, pessoal, só no trade consolidado, uma hora de trade só por dia, e olhe lá, uma hora só, tá, então, vamos lá, a gente tem os nossos afazeres, né, ó, 1,14, hein, vamos lá, tem um lance de 13 aqui, eu não vou dar, não, que está bem próximo do limite ali de preço de venda, então, não, não nos, é, não nos apetece, né, então, pessoal, dá like, hein, não vai esquecer o like, não, beleza, aí, como é que foi aí de passagem de ano, tudo bem, coisa velha, né, que eu não fui de passagem de ano, feliz ano novo a todos, tá, opa, 1,14,750, vamos lá, opa, 1, olha só, hein, tô doido pra pegar um aqui, de 12, pra mostrar pra vocês que dá, esse é um, tá, pessoal, esse é um deles, tá, pra gente comprar, eu comprei vários, eu já mostro pra vocês, né, tem uns vendidos já, tá, foi o que nós, é, fizemos até chegarmos ali o 3,900 e pouco, e tem mais alguns pra vender, é, e já vou até mostrar o próximo, já volto nesse, tá, pessoal, pra não ficar muito, é, cansativo só num item só, tá, eu vou intercalar entre esse item, que é um pouquinho, mediano ali, um pouquinho mais caro, e os mais baratos, tem 3 que estão saindo bem aqui, tá, eu já mostro pra vocês, ó, o outro aqui, ó, esse tem duas versões, tá, esse tem duas versões, tá, ó, esse meio do Hurt, ó, esse tem 8,2 e 8,4, nosso objetivo é pegar 8,4, ok, 13,750, seria o precinho de venda ali dos 8,4, ó, ó, hum, já temos uma aqui de, ó, deixa eu ver aqui, ó, ó, uh, tem um lance de 12 minutinhos, ó, ele deve ter baixado um pouco, hein, deixa eu ver aqui, ó, 13, ó, 12, ó, 13, hum, vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, vamos baixar um pouquinho só, eu tô arrastado, tô no 13,500, beleza, 13,500 aqui então, aí sim, ó, 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 meu Deus, ó, tá vendo, ó, já pegamos um aqui, ó, tá, o ideal é pegar aqui, ó, 10,500, 11,000 coins, sai demais, você viu que eu peguei um aqui, 8,4, tá, 8,4, se pegar 8,2, 8,2, beleza, dá pra vender ali por 13, tá, 13 consegue vender, certo, então é bom filtro aí também, ó, 11, né, ó, ó, vou mostrar pra vocês aqui, que dá pra gente pegar, eu peguei esse agora, tá, 11,750, estamos gravando 5 horas, 38 minutos, 17 horas, 38 minutos, cabo de fio ali no controle, né, não tá na pilha hoje, né, o que mais vocês querem saber aqui, podemos dar um salve aqui pro pessoal que me manda abraços aqui, vamos ver aqui, ó, ó, o Abelha Baldin e o Luiz, né, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, só pra vocês verem, vamos lá, vamos lá, captura recente do Hurt, 8,4, beleza, ah, tá aqui, ó, já está aqui, hein, já está aqui, o que seria isso aqui, ah, o GTA, bom, vamos pegar aqui, ó, ó, entrou aqui, ó, olha só, hein, tamo no filtro, tamo no filtro, esse tá a 13 e 750, agora tá a 13 e 500, posso vender, 13 e 500 filtrando ali, 13 e 750, vamos ver o que que aparece, tinha dois só, tinha dois só, vamos ver o que que nós vamos pegar ali, vamos ver, só no filtro, na certeza de cair, tamo no Y, é, X e B, tá, X e B, X e B, X e B, opa, 11 e 250, voltou, se perdeu, apertou errado ainda, olha só, meu Deus, e voltamos e compramos, tá, e realmente já vendemos, tá, vou mostrar pra vocês que já vendemos, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos só lançar aqui, ó, 13, ó, vou lançar 14 e 500, tá, ó, 14 e 500, ele aqui, ó, um 8 e 4 e tal, ó, mostro pra vocês aqui, ó, os vendidos, só temos mais 3, eram 2, tem 3 aqui, ó, do Hurt, 8 e 4, 13 e 750, eu abusei ali naquele ali, tá, mas, ó, 13 e 750, mais um aqui, ó, 13 e 750, tudo comprado 11 e pouquinho, hein, 11, 10 e 500, tá, ó, mais um aí, ó, 8 e 4, tá, 13 e 750, olha lá, ok, aí vem o Maguire, é isso que fala o Maguire, eu falo Maguire, não importa, ó, 14 e 500, 14 e 500, 14 e 500, ó, 8 e 4, hein, pessoal, 14 e 500, sempre comprando 11 e pouquinho, tá, 12 no máximo ali, ó, tá, ó, tá, 12 e 250, se você vender por 14 e 500, tá no lucro ali, tá, o ideal mais barato possível, esse também, 10 e 500 por ali, tá, compra e já vende, ó, esse eu não vou falar muito, mas ele tá bem também, ó, olha, 8 e 2 ali, ó, 13 e 500, tá, eu lancei um carinho, né, ó, lancei, ó, lancei esse aqui, né, lancei 13 e 750, ó, eu tô danado, hein, era 13, tudo bem, vai, era 13 e 500 pra vender agora, né, seria o filtro aqui que nós estamos fazendo, mas tudo bem, sem problemas, op, vamos ver se a gente consegue pegar mais um, 13 e 500 eu vendo, hein, vamos pegar aqui, ó, um de 11 e pouco, vamos ver se cai aqui, novamente, vamos lá, vamos ver, nesse caso aqui, cai, é, vários raios, né, no mesmo local, lógico, né, nós pegamos um de 11 e 250, depois 11 e pouco, né, 11 e 700, né, e 50, então, vocês já viram que esse item, um desses itens aqui, ó, esses dois itens que eu mostrei, estão muito bons aqui pra sniper, tá, esse melhor ainda que tem duas versões, 8 e 2, 8 e 4, 8 e 4, na nossa plataforma, opa, ó, 12 e 500, pessoal, ó, 12 e 500, eu vou deixar, hein, vou, esse tá saindo demais, hein, pessoal, 13 ali, ó, lancei mínimo lá, 10, 250, 10, 500, compra, hein, ó, 13, aquele já foi, aquele de 12 já foi, tá, é difícil, pessoal, eu tô mostrando esse filtro pra vocês aqui, mas é difícil o pessoal pegar, ah, eu quero só um 8 e 4, pessoal, difícil raciocinar pra chegar justamente na compra 12 e 8 e 4, né, a não ser que ele faça um, ó, já deu aquele bando temporal, safado bando temporal, hein, tô no console, pô, é chato, hein, é chato, pessoal, vamos aproveitar, dá aquele like, vamos ver o like subindo agora, hein, like subindo, olha só, hein, tá chegando, eu vou ter algumas dicas pra isso aí também, mas não vai ser nesse vídeo aqui, não, já tá nos 7, 8 minutos já, hein, vamos seguindo aqui, ó, vamos virar esse bichinho aqui, vamos ver, ó, 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 viramos aqui, ó, olha, um dos nossos, hein, viramos, viramos aqui, vamos chegar lá, vamos chegar lá, ó, beleza, vamos ver aqui essa seleção aqui, ó, só dois desses aqui estão saindo bastante, hein, só dois, mostrei dois pra vocês, hein, o resto, o resto não, o resto tem um negócio legal aqui, ó, que eu posso até falar pra vocês, ó, deixa eu, ó, deixa eu ver aqui, temos 3 vendidos ali e tal, legal, aqui tá dando certo, hein, tá dando resultado, deixa eu ver esse daqui, pessoal, ó, presta atenção, a dama, ah, mas vai voltar uma dama, só que é que special, tá, duas versões aqui, duas versões nessa plataforma, duas versões, uma delas, uma delas, a 80, a 80, mentira, a 80, tá 37, vamos ver 35 aqui, ó, ele ficou oscilando, tá, pessoal, ó, já não tá 37 mais, ó, já tá 39, ó, tá, 38, 39 aqui, 80, tá, over a 80, aqui acha 25, acha 30, acha um monte ali, lance tem demais, pessoal, você vai passando assim, ó, olha tem, tudo bem que tá 13 minutinhos ali, ó, mas, ó, dá pra gente dar o lance e deixar, né, quem tá lá, 1 a 80, não vou dar não, vou dar não, 28 nele, não, ele tá valendo, hein, pessoal, tá 38, 35 vende de imediato, pode ver que tem um lance ali, tá, ó, isso, 80, pra gente chegar no agora, no que saiu aqui na seleção da semana, 8, 3, olha, olha como ele já tá caro, a gente vai ter que excluir, excluir esses 80 do nosso filtro, tá, então a gente vai chegar aqui, ó, ó, vamos colocar aqui, ó, 50, já acha, já não acha, tá vendo, ó, 45, ainda acha 80, ó, 80, tá, então vamos subir um pouquinho só, ó, vamos subir aqui nos, ó, pronto, 48, pronto, 49, beleza, beleza, então se nós encontrarmos o 8, 3 entre 49 mil a 100 mil, já tá num lucro fantástico, porque ele tá valendo, ele tá agora 140, deixa eu ver, ó, ó, ele tá 140 vende, ó, ó, 140, ó, só tem um agora 146, 8, 3, tá, olha só, e tem, e tem lances, ó, só pra vocês terem uma, uma confirmação, ó, os lances lá, louco, 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 eu não daria, tá, ó, 120, tá, e aí vai, ó, ó, esse eu dou, dou ou não, dou ou não, ó, vou provar pra vocês que, ó, vou dar não, hein, vou dar esse lance aqui, hein, manos, olha só, olha que louco, hein, vou dar esse lance, se eu ganhar, pessoal, ó, dá pra vender aqui por, por, põe filtro lá, põe filtro lá, ó, não tem mais o 146, não tinha um, não tem mais, então provei agora que tá saindo, tá, então se eu vencer por 70 e pouco, já vendo agora, dobro, praticamente, né, 714, né, ó, 147, temos mais um, olha, acabou de sair 145, vamos ver se ele vai embora logo, 145, ó, tem 145, ó, foi embora e já veio 146, deixa eu ver aqui, olha como tá saindo, tá, eu não ia mostrar que é um item muito caro e capricioso, é um item capricioso, você vai ver que tem dia que ele tá bem aqui 80, 70, mesmo item, mesmo item, tem 150, é, 150 tem bastante também, ó, vamos ver aqui, ó, ó, já não, já não tem mais o 148, agora tá no, já não tem mais 148, tinha, não tem mais, opa, é, fui aqui errado, ó, fui errado novamente, tá, só pra ver se vocês estão atentos, né, sobe aqui, desce aqui, ó, 147, e aí, pessoal, ó, encontrou aqui no meio, vamos tentar, vamos ver, ó, tem um de 70 mil aqui, eu comprei, mano, se cair, eu comprei, eu dei lance, né, eu dei lance agora, deixa eu ver se tiraram o meu lance, será que tiraram ou não, vamos ver, ah, já tiraram, ó, os caras tão ligeiros, ó, ah, o Traoré, ó, compraram por 40, esse infeliz aqui, ó, 40, tá, então aqui, beleza, a gente já viu que o 80 tá valendo, e ó, aqui, ó, eu vou competir, vou falar, não, tem, tem um, tem um grana aqui, hein, mano, vou competir, ainda joga mais acima, vamos lá nos 90, tira agora, tira pra ver, tira pra ver, a gente deixa aí, e volta lá no filtro, vamos voltar aqui, ó, e volta ali, ó, vamos pegar, ô, 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 ah, 149, acho, ó, que susto, hein, ó, 148, vamos ver aqui, ó, que que vai cair aqui, ó, vira e merda, olha, danado, hein, 147, vamos ver aqui se vai sumir logo esse aí, hein, 157, beleza, vamos ver, vamos ver, isso pra agora, hein, pessoal, pra agora, hein, vai comprar, opa, peguei um 120, vou segurar, é, não faço isso não, hein, já vem ainda, já vem ainda, pode ser que ele desvalorize, hein, já aconteceu com 80, hein, 80 tava nessa faixa aí, hein, pessoal, tava nessa faixa ali, 80, 90 mil, hein, e aí ele já caiu pra 30 e poucos, foi, depois foi pra 25, uma época aí, depois subiu de novo, já tá 40, 40 pessoal tá comprando ali, né, ele vai pra 35 ali, precinho dele oscilando 35 a 40, por, ó, por enquanto, ó, hum, já tá no 142 aqui, já saiu um, quer ver, vamos ver se já foi embora, vamos atualizar por aqui, 148, é, os dois ainda estão aqui, né, pessoal, ó, ainda estão aqui, eu tô meio que atualizando aqui no XB, né, ou quadrado e círculo, né, na busca de encontrar um mais barato, né, tem um 83, ó, hum, 148, olha só, hein, olha só, lembrando que tá acima de 48, tá, 48 mil ali, nosso filtro, tá, nosso filtro aqui, pra excluir, tudo tá abaixo de 49, não encontra, tá, e até 148, beleza, ó, ainda, ó, os três ainda estão aqui, hein, os três estão aqui, beleza, não corre o risco de uma pessoa só que comprou e tá fazendo, tá burlando o sisteminha ali, não corre esse risco, tá, por isso que eu vou ver aquele lance lá de 90, vamos ver, até se tiraram, já, ah, já tiraram, ó, tá vendo, ó, então, ó, já vi, ó, já tá no 110, beleza, então, pessoal, ó, é, quem são consciência vai realmente comprar um item desse aí, né, então, o que vale pra nós é o que? Trade, fazer trade com eles aqui, ó, por enquanto, né, ele tá aqui no 145, vende, ó, 142, ainda tem um ali, ó, 142, beleza, logo ele vai embora, eu queria que esse 142 sumisse pra vocês terem a certeza absoluta de que realmente tá vendendo 145, porque aí você encontra um de 70, 80, 90, compraria e já colocaria 140, 142, 145, isso nesse momento vou tentar já gravar e já postar neste momento, tá, pessoal, ó, já não tem mais, só temos um agora, 148, puxo pra cá pra vocês verem, ó, só tem um aqui, e por enquanto, porque daqui a pouco já não tem mais, tá, por aqui você já vê os lances, ó, tá, ó, olha, mano do céu, podia ser menos, hein, podia ser menos, podia ser menos, logo esse vai embora, 140 preço de venda de imediato aqui, vamos lá, imediato não, né, que tem 140 ali pra dar um 83, né, ih, já deu banho temporário, eu tinha mais, eu tinha mais itens pra mostrar aqui, hein, pessoal, mostra ou não, vou mostrar, hein, vou mostrar mais, vamos ver aqui, ó, vou mostrar mais três, vai, só nesse, tinha um item aqui, grifo, sabe o grifo, eu vou segurar vários grifo aqui, comprando a 350 só, tá, é, opa, ali é um de vocês, hein, é leão, é leão, ah, então é isso aí, ó, olha só, hein, ó, vamos seguir aqui, dois dias, beleza, vamos lá, vamos, essa cartinha bonita, hein, tá bonita, ó, já vendeu mais, hein, subiu as coisas ali, hein, ó, já, ô, danada, subiu ali, que que foi, hein, foi o do Hurtry, acho que foi, hein, ou esse doido aqui, ó, foi, ah, foi esse aqui, ó, tá certo, vamos desses aqui, ó, beleza, beleza, vamos voltar nele, pessoal, vamos voltar nele, na verdade, eu vou, antes de voltar nele, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó, vamos colocar aqui, aí vocês vão no time, tá, vamos ver se ainda tá valendo aqui, ó, Berti, ó, esse segundo, ó, esse segundo, tá, ele tava mais ou menos 1.500, estava 1.500, deixa eu dar uma olhada, já subiu, olha, já subiu 1.500, 1.500, vai, 1.500, isso aqui cai direto, ó, pronto, vamos tentar vencer, ó, vamos tentar vencer esse, pessoal, 1.500, tá, ó, olha quanto, aí tem um corno aqui, mas vamos, vamos nele ali, ó, isso aqui, ó, 11 minutinhos, tudo bem, ó, tá, tô dando e deixando, ó, venceu, já lanço 1.500, ó, 600, e aí vai, ó, pessoal tá tirando lança, aqui eu consegui sniper, tá, já tão tirando 1.000 meu aqui, já tiraram, então aqui vocês já, já viram que tá realmente valendo, ó, tá, ó, não vou competir, beleza, dá pra sniper aqui, viu, pessoal, tá, esse é um, ok, esse é um, aí vocês vão no time também, tá, vão lá no time que sempre tem coisa boa, e o Red Moon, ó, olha esse aqui, ó, Red Moon, olha só, 1.400, ó, 1.400, ó, 1.400, olha, 1.400, hein, ele tava 1.300, já subiu, hein, deixa eu ver, 1.500, ó, ó, 1.500 vende, hein, mesma coisa, pessoal, ó, lance bonito, vamos dar esse lance, ó, dá pra dobrar, quem tem poucas coisas vai gostar, hein, ó, aqui, ó, beleza, sempre dou uma maneira de subir um pouquinho, ó, mas sempre dá pra sniper aqui também, viu, pessoal, ó, mostro pra vocês aqui que eu peguei vários, ó, vocês viram vendidos, não, vendidos, né, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó, tá aqui, tá, Cacilas é outro, tá, pode anotar aí que tá saindo demais aí, 900, 950 mil, vendendo 1.800, ó, tá, aqui, ó, ó, 2 aqui, 1.300, e aí fui no time, comprou 150 e já vende, ó, 800 no mínimo, tá, façam o mesmo, tendo fazer ali, ó, ainda tem mais pra vender aqui, ó, aqui, ainda tem mais pra vender, vamos dar uma olhada, pessoal, trade aqui, 1 hora só por dia, tá, 1 hora, quando dá, ok, porque às vezes o pessoal chega, teve um comentário, né, ah, mas desde o início de FIFA, você só tem 3 milhões, mano, é 1 hora, 1 hora, quando dá pra gravar pra vocês, eu tô fazendo e tô lançando pra vocês, depois eu só fico no atualizado ali, no update, pelo companion ou pelo web app, web app, tá, é mais pelo companion mesmo, o aplicativo, tá, numa fila, tá, num lugar, aí você já abre, já atualiza, acabou, né, mas o trade mesmo aqui é só pra mostrar pra vocês de forma gratuita, uma horinha só, quando dá, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, tá, e não faço mais, depois, né, depois ainda, quando tem tempinho, eu ainda jogo umas partidas de pro clubs, né, e ainda acesso a outra conta pra utilizar o ultimate, aqui a gente não abre, vou sair aqui pra vocês verem, ó, ó, que é 1 horinha só por dia de trade, tá, ali, tudo coins, é, realizados aqui, do início até aqui, vocês viram, vocês acompanharam o histórico, não tem FIFA points, FIFA points, não é, não é, e pra mim não é, abomino, não tem isso, tá, a menos que abaixem o valor e dê certeza que vai sair algo bom, né, do tempo, tem um estudo que dá pra fazer, mas é algoritmo, tá, pessoal, então, ali eu não compro mesmo, ok, aí vem histórico, sem partidas jogadas, então, não tem premiação, então, ali, aquele, aquele, aquelas coisas, 4 milhões de coins, praticamente, é tudo 100% trade, não precisa falar mais nada, né, pessoal, não tem premiação, não tem nada, e outra coisa, eu não iria pegar de uma conta pra lançar que, ah, vamos transferir coins, né, isso também é, ah, eu, ah, eu, ah, não faço isso por conta de, eu não vou arriscar 4 milhões de coins pra zerar minhas coisas e depois eu não ter como falar pra vocês, olha, ah, fui transferir coins de uma conta pra outra, uma premiação e tal, e zerou, não existe isso, ok, então, aqui, é trade 100% bruto, então, quem comentou, ah, uma horinha, como é que é, é, como é que tava lá, depois até posso colocar pra vocês aqui, é que eu não gosto de expor, né, só pra falar, só pra, é, justificar pra vocês, porque que eu dei banimento no cabra, que ficou, postou isso aí, porque realmente, é, não acompanha o canal, né, aqui a gente faz trade 100% gratuito, não tem rabo preso com nada e com ninguém, aqui dá pra gente passar diretamente pra vocês, as dicas que vocês pegarem, eu tenho alguns grupos de whatsapp gratuito que eu tenho, não meu, tá, mas eu tô infiltrado ali, o pessoal que, que acompanha nos grupos já sabe, tá, eu posto algumas dicas lá em áudio, ok, é, é, mas eu vou tentar criar, sim, uns nossos grupos, são três, né, eu já falei isso aí, eu vou repetir, reiterar, né, manhã, tarde, noite, dica quem joga de manhã, dica quem joga tarde, dica quem joga noite, noite e abrangendo madrugada, até quatro horas ali, ok, e vou postar pra vocês, em diferentes plataformas, pra isso, novamente, temos que aumentar o número de inscritos, aumentar mesmo o número de inscritos, tá, número de views isso, tá bem baixo, então, não, não, não compensa pra quem faz gratuitamente de forma gratuita, não compensa, ok, nem trazer outras plataformas e nem criar esses grupos aí, então, temos que aumentar, como? Vamos compartilhar, compartilha esse vídeo, compartilha os outros com os colegas, né, com os amigos aí, e like, vamos dar, subir os likes aí, sempre que postar vídeo, like, 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 beleza? Valeu pelo apoio, pessoal, ó, sempre tem um pessoal de apoio aí, ó, tá vendo, ó, 900, já vai 1.400, 1.500 aqui, eu vou colocar, eu vou colocar 1.400, tá, vamos aqui, eu tô meio aceleradinho aí, mas, é, que eu tenho os outros a fazeres, tá, pessoal, aqui é só um, um, só pra vocês não ficarem sem a dica de agora, tá, então, vamos tentar fazer isso aí, manos, vamos tentar ver esses itens aqui, ó, do Hurt, 8.4, tá, abranjo 8.2 também, pelo filtro, aqui, esse jogador aqui, ok, 8.4, esse tá um dos melhores, vocês viram ali que a gente mostrou, eu mostrei um clipe, mostrei um pegando aqui, tá, e aí temos 8.2, esse aqui que tá bom também, e esses outros itens que nós mostramos, ó, cassilas também, tá saindo muito ali, aproveitem, ok, e aí temos mais alguns pra vender, eu abusei, né, 14, ó, já vendeu alguma aqui, ó, deixa eu ver aqui, ainda não, subiu, ou tiraram coins, ou vendi uma aqui, ou tiraram coins, não, tiraram lucy, né, deixa eu ver, será que não vendeu, vamos ver se vai vender aqui já, logo vende, tá, esse item aí vende de 1.300 a 1.400, é fácil vender, ah, tiraram um lance desse aqui, ó, tô vencendo aqui, opa, deve vir, hein, esse tá bom, hein, show de bola, ó, acho que vai dar, hein, pessoal, isso aqui dá pra comprar, comprar fácil aqui, tá, pessoal, é isso daí, acho que não, não, não vou, ó, 1.400, logo ele vende o meu lá, hein, logo ele vende, querem que eu repita aqui só pra vocês verem uma, uma situação aqui, aqui, ó, coisa rápida, tá, vamos ver, 13.500, beleza, não tem, 13, ó, beleza, ó, já tá 14, beleza, 14.500 seria o preço dele, né, vamos ver aqui, ó, 14.500, é, 14.500, beleza, vamos colocar 14 e fazer só mais algumas passadinhas aqui pra vocês verem, ó, 14 vende agora, 14.500 demora um pouquinho mais vende, né, aqui eu tô no X e B, vamos ver se vai cair um aqui de 12 ou menos, vamos ver, mais um de 11, né, vamos ver, isso aqui tá mestra de cair, pessoal, mais de 11 aqui, tá vendo o lance mínimo lá, opa, hum, qual que era, hein, ah, mais um de 14, beleza, menos, menos, mal, né, vamos aqui, ó, vamos lá, mais um, mais um, mais um, agradecer, né, pessoal, a todos aí que dá like, né, que sempre que a gente posta, ó, o pessoal tá dando um like, tá dando aquele apoio, né, só que a gente precisa pra diversificar plataformas e tudo mais e métodos, né, e outras dicas pra abranger mais gente, a gente precisa de trazer mais gente, né, senão nem compensa, ó, 13.750, tá, isso aqui é um hobby, né, ó, 13.500, beleza, isso aqui dá pra um passatempo, hein, tá, então se vocês puderem, compartilhem aí com seus amigos, vão lá no Twitter ou no Facebook ou outras redes sociais, né, sejam chatos mesmo com seus amigos lá, ô pessoal, vamos lá, se inscreve, vamos subir o número de inscritos ali, tá, o YouTube também não ajuda muito, né, em vários quesitos, ok, mas vamos tentar fazer nossa parte ali, show de bola, é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, próximo vídeo a gente traz mais resultados, né, desse trade aqui, acho que devo estar com uns 4 milhões já ali, quando a gente voltar, ou não, depende muito ali do tempo que eu vou ter, mas se eu tiver, com certeza eu farei com vocês aí e pra vocês e por vocês, beleza, fantástico, excelente aí 2020, tamo junto, tchau! Galera, eu vou deixar na descrição aí o link do canal do FIFA Trade Channel, não o conheço pessoalmente, não trocamos ideias, mas é um camarada que eu acompanho já faz um tempo, desde a época do Xbox 360 que ele fazia trade, ele hoje faz no Xbox On, live de trade, hoje aí no YouTube é muito difícil de você achar, então eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel, sempre traz umas dicas bacanas lá, tá, galera? Ele faz com item diferente, ele faz uniforme, ele faz escudos, cara, ele faz muita coisa, cartinha de trozamento, troca de posições, então assim, é muito bacana você acompanhar um conteúdo bem bacana mesmo aí. Fala aí, viveiros, beleza? Aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo para o nosso canal do FIFA e hoje, pessoal, um vídeozinho de footdraft, vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel, velho. Se você quer aprender a ficar rico no FIFA, fazer vários trades, enriquecer, lucrar, vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel, abração para o canal FIFA Trade Channel, visitem lá, lá tem várias aulas. Cara, esse pra mim, na minha humilde opinião, o FIFA Trade Channel, ele é o maior youtuber em relação a trade, ele é o melhor, cara, em relação a trade, trade, ele é fantástico, esse cara, ele, né, vamos fazer tal, tal coisa, não, ele vai e faz mesmo, ele é fantástico, quem não conhece, vai lá conhecer o trabalho do cara, FIFA Trade Channel. Conosco o FIFA Trade Channel, que você é um gênio do trade aí, tá conosco, sucesso pra você também, FIFA Trade Channel. Mandar um salve para o FIFA Trade Channel, fica sempre aquela dica pra galera que sente saudades dos meus vídeos de trade, FIFA Trade Channel é o cara que representa aí nas dicas de trade, pra galera, manda muito bem no cupar. Queria deixar muito meu agradecimento ao FIFA Trade Channel, que me ajudou muito no começo, né, que eu aprendi com eles, queria indicar o canal deles pra vocês, galera, é, vão lá, se inscrevam, dá aquela força, o cara é uma ferra em trade, eu faço os trades dele direto, então, quero deixar a minha indicação e aquele abraço. O FIFA Trade, tu é, gosta demais, irmãozinho, sabe que eu sou teu fã, né, te admiro demais, meu brother, tamo juntoço, nosso amigo FIFA Trade aí, mano, quem curte FIFA, mano, que é feiro raiz, que é nato, mano, passando o canal FIFA Trade, mano, é sensacional, dá uma muita dica para vocês, velho, velho, na boa. Eu não divulgo o canal, que, velho, não seja bom, né, cara, irmão, com certeza o FIFA Trade aí, velho, na boa, além de ser um cara muito gente boa, muito humilde, cara, ajuda vocês no FIFA, então, só vai, fica tudo nosso, nada dele. Valeu, irmão, tamo junto, tá, forte abraço, meu brother. FIFA Trade Channel aí, um abraço pro FIFA Trade Channel, grande canal de trade aí, com certeza, o melhor, o melhor canal de trade do YouTube, não tem outro, não tem outro, FIFA Trade Channel, link tá na descrição do vídeo, ele que tá patrocinando esse draft. E aí